Dois Vizinhos é o terceiro município com o maior número de eleitores do Sudoeste, com 31.699 eleitores. Foram 16 locais de votação e 90 sessões ao todo. O Colégio Estadual Dois Vizinhos é o maior local de votação, onde antes mesmo dos portões abrirem, eleitores já aguardavam do lado de fora. É um dever cívico, a gente tem que cumprir isso. Mesmo com a pandemia, o senhor não ficou com medo de vir votar? Não se preocupou com isso? Medo a gente sempre tem, mas não podemos nos entregar, tem que continuar lutando com os devidos cuidados e fazer as obrigações que são inerentes da pessoa. A gente tem que fazer nosso dever e tem que escolher sempre o melhorzinho pelo bem do nosso município. Aqui no município de Itapejara do Oeste, os quatro locais de votação abriram pontualmente às 7 horas da manhã e já nos primeiros momentos a gente percebe uma intensa movimentação de eleitores, inclusive com a formação de filas. O município tem 9.064 eleitores e quatro locais de votação. As filas já nas primeiras horas da manhã chamaram a atenção. Itapejara amanheceu sem energia elétrica por conta de um temporal na madrugada de domingo. Para garantir que as votações fossem realizadas, baterias foram encaminhadas pela Justiça Eleitoral. A gente teve que iniciar ali a votação, algumas urnas com bateria, mas agora me parece que a situação já está mais estabilizada. Prevenindo uma eventual queda de energia novamente, baterias já estão sendo encaminhadas aqui para Itapejara do Oeste e essas baterias são suficientes para suprir todas as urnas caso a gente tenha de novo uma queda de energia. No município de São João, 8.888 eleitores estavam aptos a votar. Foram organizados sete locais de votação e disponibilizadas 20 urnas eletrônicas. No Colégio Estadual Tancredo Neves, as votações foram tranquilas pela manhã. O mesmo não aconteceu em outros locais. O juiz eleitoral Márcio Trindade Dantes falou sobre prisões efetuadas por conta de crimes eleitorais. Foi realizada abordagem a uma pessoa em situação suspeita, com denúncia inclusive de compra de votos, e constatado uma quantia de dinheiro incompatível ali de origem não declarada, essa pessoa recebeu voz de prisão, foi presa em flagrante, pagou fiança e foi colocada em liberdade. Hoje, já na manhã do dia da eleição, também flagramos pessoa em situação suspeita, com aglomeração de pessoas. Ao realizar abordagem a esse cidadão, foi constatada também uma quantia inclusive superior a de ontem, material de campanha e aí dado voz de prisão em flagrante por compra de votos e também outras situações de boca diurna.